olá amigos boa noite mostrando aqui para vocês hoje eu vou fazer essa filmagem aqui irmão filmagem para tirar dúvida aqui de uma pessoa que pediu um amigo que está pedindo aqui para ele falar sobre o caixonete da porta porta sanfonada isso aqui é uma porta sanfonada uma porta de 60 agora vou tirar as dúvidas aqui do amigo você que curte o canal se inscreva no canal não esqueça de dar um joinha vou tirar o caixonete e vou mostrar o que pode estar acontecendo com a sua porta lá tá então vamos ao vídeo vídeo é assim aqui eu vou estar desparafusando ó você vê aqui essa porta aqui esse caixonete aqui ó isso aqui é um caixonete de plástico como vocês vêem que vem quando vem na porta e é parafusados e parafuso um parafuso aqui em cima é para afirmar essa peça pressa que encaixar em cima ó essa vem caixa em cima fica certinho que mostrar que é uma porta que está desativado mas estou mostrando para ela pronto ela trabalha aqui ela tem que ficar nesse alinhamento aqui ó tem que ficar desse jeito alinhada o caixonete no outro tá vendo fica nessa posição então aqui você um parafuso aqui dependendo do comprimento aqui nesse caixonete se ela for 70 geralmente coloca mais um aqui no meio um na ponta desse lado e outro na outra conta aqui você vê que tem um furo aqui ó outro furo ali ó para quando você for tirar esse caixonete aqui você dispara com um lado e folga só o outro lado aí você faz isso ó para poder tirar a porta nessa posição aqui ó tirar e coloca e volta para a posição então agora vou tirar esse caixonete aqui para dar uma explicação que pode ser que que a pessoa lá está tendo dificuldade geralmente eu coloco um dois três parafusos então bem fixado na parede fica seguro tem vezes que você coloca quatro parafusos um caixonete desse aqui ó nessa posição aqui vou mostrar para você agora tirar suas dúvidas aqui olha aqui tirei o caixonete fora que ele está parafusado aqui ó nessa posição tirei ele fora aqui atrás tem uma tipo uma casazinha aqui ó se você perceber esse lado aqui é liso não tem nada para segurar aqui e esse aqui tem um ladozinho que segura tá essa parte aqui segura tem uma pecinha o que que vai acontecer na sua porta que talvez você não está achando o jeito de de firmar ela aqui na parede o que que você vai fazer dentro da dentro junto com o caixonete desse aqui quando você compra a porta vem tudo junto naquele pacotezinho vem uma pecinha preta que você faz o que que você faz você no lugar de você pôr esse parafuso aqui você vai parafusar ela quer dizer você parafusa ela a linha primeiro risca o caixonete aplumadinho ou galgado tá você pode pegar a trena medida aqui para cá e fazer um risco com uma caneta borrão até em cima que aí você vem aqui ó por dentro você parafusa a primeira ela é pretinha e a segunda terceira e o quarto depois você vem com essa com esse caixonete ele não é preciso parafusar essa peça você parafusa a pecinha preta e vai ser fixado na parede primeira aí você vem e faz esse encaixe nela aqui ó quando você encaixar ela aqui ela vai dar um estalozinho nas peça pretinho que talvez seja essa dificuldade que você não está achando para pôr o caixonete tanto aqui como a parte de cima todos eles você primeiramente vai fixar as pecinha preta parafusar ela na parede todinha ó aí depois é que você vem com esse caixonete aqui cortado no tamanho exato e encaixou tá e aí depois de encaixado e aí depois de encaixado é que você vem com essa peça aqui fazer o encaixe essa peça aqui ela é de encaixa se você parar para ver deixa eu tirar essa aqui para mostrar para você vou tirar vou tirar essa peça aqui para me mostrar um melhor vou tentar tirar aqui para mostrar como é que a gente coloca pronto essa aqui já vou tirar aqui da caixa de tira aí vou mostrar para você porque você observa essa porta aqui ela roda dentro da porta sanfonada essa peça aqui ela sai essa peça aqui ó que está encaixada no caixonete aqui que ela trava ele é de trava para segurar a porta vou mostrar a você aqui como é que a gente faz mas tô gravando com uma mão por isso tô gravando com uma mão por isso tô tendo essa dificuldade aqui olha aqui ó como é que a gente tira ó ó encaixou ó encaixou de novo ó pronto dá um estalozinho ó tá funcionando ó aí essa peça aqui ela solta ó vou soltar ela todinha ó soltei que ela encaixa aqui ó nessa posição que ela tem um lado um lado direito e lado esquerdo quando ela não tentar fechar ela fazer a sanfona assim ó se ela não conseguir fechar assim aí você só muda a posição dessa peça aqui ó olha como é que ela tá nessa posição essa peça aqui ó essa peça aqui ó ela é de encaixo ela vai dar um estalo para tirar ela de dentro do caixonete essa peça ela tem dois lados esse lado aqui que tem esse encaixe aqui ó que você vê que tem um dentezinho aqui dentro e um lado liso lado liso é o lado que a porta vai correr aqui dentro para fechar aquela fechadura zinha dela e tal e esse lado que ela tem a parte de trás é para receber essa pecinha aqui ó essa aqui ó ela é de encaixo tá vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente tira ela aqui e coloca para aí olha como essa porta aqui tava muito antiga aqui nesse local ó a peça que eu falei que ele encaixa é essa ó você pega uma chave fenda dessa aqui quando tá muito tempo no lugar mas quando você quer fazer a troca aí você vem e faz isso tá ó vê que ele é um cachinete que ele coloca e vê que ele tem um dentezinho aqui do lado ó você vê que tem aqui um dentezinho que você vai encaixar ele aqui ó vou mostrar pra você a tira toda ó viu ó todinho de dentro do cachinete tem um lado que ele segura e aquele outro lado liso é o lado que você fecha a porta ó quando você encaixa ó aí você vai botar ela ó dá um estalozinho tá vê que ele foi pro lugar ó então é isso aí tira e coloca aí depois que você coloca a porta e quando a porta vem fechar pra cá no caso ela tem que pegar o lado liso essa parte aqui ó essa aqui já é liso ó tanto faz ser um lado como o outro ó você vê ó se a porta for da esquerda pra direita aí você vai sempre colocar esse lado liso e o lado de segurar aquela trava que eu falei ali que faz a porta rodar é essa aqui e naquele outro na outra explicação é o seguinte tem umas peças pretas que vem dentro você parafusa ela e depois aqui você encaixa o cachinete nela valeu pessoal espero que tenha tirado um pouco das dúvidas porque não é tão fácil assim dar uma explicação é bom a gente tá montando a porta explicando melhor tá espero que a amiga tenha tirado as suas dúvidas aí sobre a porta e desculpa o vídeo ficar muito longo até o próximo vídeo